Fala galera! 13 mil inscritos! De quem que é esse barco aqui, japonês? Posso dar um? Esse vai ser o último vídeo a cada mil inscritos Porque daqui... Se não é sobreviver Não sabe nem de quem é esse... Segura aí, japonês! Segurando, vai! Ai, não! Ai, cara! Não, Mike, eu sou o piloto, mano! Vem, Léo, vem! Vai, Léo, vai pra trás! Vem, Léo, vem, vem, vem! Vai, Léo, vai, 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 vai! Vai, Léo, vai, vai, vai! Eu tô escutando do barco, vem! Você não tá filmando uma parada dessa, mano? E aí, galera! Olha o que a gente faz aí por vocês, hein! Vai, mano, não vai, não! Vai ali, mano! Vai no fundo! Vai lá no fundo, Léo! Não, eu não sei nadar, mano! Vai ali! Empurreu aí! E aí, galera! E aí, galera! E aí, galera! O que que eu faço por vocês? Eu vou lá pro meio, Léo! Você não vai querer vir mesmo? Você não vai querer vir? Vou dar a ré aqui! Ih, mano! Eu já sei pilotar o bagulho já, velho! Ô, a multa no meio! Centraliza! Aí, galera! Valeu mesmo, hein! 13 mil inscritos! E é isso aí, galera! Não tem nem como agradecer, velho! Com o bagulho aqui, tá? Valdinho aqui! Mano, o dono do barco aí! Se a gente vai ver, nós só tá zoando, hein! Ô, Léo! Antes que o dono do barco vem! Tá no meio do lado, mano! Ah, é? Vai, Léo! Vai, Léo! Vai, Léo! Calma aí, mano! Não empurra, não! Calma aí, caralho! Aí, meu Deus! Cê tá alisando, velho! Vai, Léo! Pega um remo aí! Ligue aí! Nossa! Vai tá chovendo! Vamo ali no meio! Não, Piaô! Só jogar lá, é acorrenteiro, mano! No meio, mano! É, mas não é só, não, viado! Tá! Vai! Piaô, tá chovendo! Vamo no meio! Pera aí, Pia, pera aí, pera aí, pera aí! Tô com medo, mano! Ô, Léo! Vá pra lá, não, viado! Eu não tô indo! Ajuda pra cá! Ih, tá louca! Mas vai pra chover! Vou voltar Tá chovendo Volta, volta, volta Volta Eu tô dando ciclo É isso aí galera, até o próximo vídeo Falou, fui Fazer um teste ride agora